Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu queria trazer pra vocês um overview de um produto Que eu adquiri recentemente E acho que é bem interessante pro pessoal que tá montando o setup RGB E etc Que é esse cara aqui Isso aqui é um switch Um switch de SCART, como vocês podem ver E é um G-SCART Um G-SCART switcher, né? A versão Lite Então, né, pro pessoal que tá montando aí os setups de RGB, etc Acaba aparecendo a necessidade aí de você ter um equipamento desse aqui, né? Pra você poder ligar vários SCART RGBs aqui E trocar, né, conforme a necessidade Você liga vários consoles e tem a saída aqui Você pode dar a saída direto pro seu TVM, né? Ou pro seu Scaler, tá? Então esse aqui é um switcher, tá? É fabricado pelo usuário que chama SuperD Ele que fez todo o projeto do switcher e vende, né? E você não consegue comprar esse switcher tão facilmente, tá? O que ele faz é o seguinte Ele fabrica alguns, né? E coloca pra vender E costuma esgotar assim, tipo, em dois dias mais ou menos Assim, e esgota tudo E aí ele demora mais uns seis meses pra ter mais unidades pra vender, tá? Então se você tá afim Eu recomendo que você entre no site dele aí, né? Sempre lá tem uma previsão de quando vai ter mais unidades, né? E aí fica ligado aí pra poder comprar, tá? Então o que esse switcher tem de bacana, né? A primeira coisa aqui que você consegue perceber É que ele tem oito entradas, né? Então ele tem mais entradas do que a maioria dos switchers normais, né? Que tem cinco, seis, né? Então ele tem oito entradas aqui, ó Skart Certo? E também ele tem duas saídas, né? O que é um diferencial bem legal, assim Que pra mim foi até um ponto decisivo, né? Pra eu ter escolhido esse switcher aqui Porque como eu queria ligar no frame master e no OACSI ao mesmo tempo, né? Então foi perfeito esse aqui É um dos poucos no mercado aí que tem duas saídas, tá? As duas saídas funcionam simultaneamente, tá? Ou seja, você pode ligar dois aparelhos simultaneamente A qualquer momento aqui Então você não precisa escolher a saída que você vai usar, né? Pode usar as duas Ele é um switcher automático, tá? Ou seja, ele detecta automaticamente de onde tá vindo o sinal aqui nas portas dele Nas portas dele, né? E já comuta Pra porta que tem o aparelho ligado, tá? Ele pega o sinal De qual aparelho tá ligado Pelo sinal de SYNC, tá? Então ele detecta de onde tá vindo o SYNC E já comuta pra aquela porta Beleza Eu queria fazer um overview assim Só falando as partes Só algumas funcionalidades, né? Só pro pessoal Ficar ciente mesmo, né? Quem tiver afim De correr atrás de um switch, tá? Então aqui ele tem um switcherzinho aqui, né? Que liga e desliga Esse CS aí Que é o SYNC Regenerator Que ele tem aqui, tá? Ele não tem um SYNC Stripper, tá? Como a versão antiga que era 3.11 tinha Ele foi um pouco além aqui, né? O Super G aí desenvolveu uma tecnologia nova aí Entre aspas, né? Implementou aqui Então o que ele faz? Quando você tem algum aparelho ligado aí, né? Ele pega o SYNC O sinal de SYNC desse aparelho, tá? Ele joga num processadorzinho Que tem montado aqui E ele transforma esse sinal de SYNC Num sinal digital Tá? De analógico pra digital E ele purifica, vamos dizer assim Esse sinal, né? E transforma pra analógico de novo E depois manda aqui pelas saídas SCART, tá? Então assim, é um recurso bem interessante Pra quem usa SYNC no composto, né? Que seria um SYNC aí mais poluído, né? Que viaja junto com sinal de luma E de croma, né? Então seria bem interessante você usar esse recurso Pra quando você usar um cabo que tenha SYNC no composto, tá? Quando você usa SYNC Eu já acho que não é tão interessante, tá? Na minha experiência aqui Eu senti que Quando ele tá ligado Em alguns consoles, né? Por exemplo, né? O GeoCD Que já tem SYNC, etc Ele adiciona um pouquinho de ruído Na imagem, tá? É bem pouquinho, assim, mas Se você for uma pessoa detalhista Você vai conseguir ver, tá? Então, é mais assim, né? Tem a chavinha Você pode desligar, né? A hora que você quiser Então é interessante Pra quando você usa SYNC no composto Por exemplo, se eu não me engano Acho que no Mega Drive também Se ele fica ligado Você vê alguma distorção de imagem, tá? Você vê alguns defeitinhos na imagem Então, no Mega Drive No Neo GeoCD E alguns outros consoles aí É legal você deixar ele desligado, tá? Uma outra coisa interessante É que esse switcher aqui, tá? Ele não funciona com o PC Engine Se você ligar o PC Engine aqui Ele não vai dar imagem, tá? Os mods Todos os mods do PC Engine Já testaram, né? O pessoal da Da própria comunidade já testou E realmente ele não funciona com o PC Engine Uma outra coisa interessante É... A versão antiga, né? A 3.1 É... Tinha como default, né? Essa última porta aqui Que é a porta 8 Então... É... Quando não tinha nenhuma porta ligada, certo? Nenhuma porta passando imagem Ele comutava o sinal pra porta 8 Então, provavelmente Se você ligar um PC Engine aqui na porta 8 É... Do... Do... Do switcher antigo Você até consegue fazer funcionar Ou, por exemplo Se você tiver um Playstation 2 Ligado por RGB SCART, tá? E você usa sinal 480p Quando o Playstation 2 Começa a usar um sinal 480p Por SCART Por RGB Ele muda o sync, né? Ele começa a usar o sync on green Tá? E esse SCART Esse switcher aqui Ele não é compatível com esse sinal Sync on green Então, nas versões anteriores, né? O pessoal que usava a Playstation 2 É... Por RGB, né? Nesse... Nesse... Nesse switcher Ele ligava na porta 8 Então, sempre que não tinha Nenhuma porta ligada Ele comutava pra porta 8 Esse switcher aqui Que é a versão Lite Não tem esse recurso, tá? Então, não adianta você ligar na porta 8 Aqui Que ele não vai funcionar Tá? Ele realmente precisa do sinal É... De sync Pra poder funcionar mesmo Beleza? Então, são alguns... Algumas informações legais aí Pra quem tá querendo comprar Ou adquirir um desse daqui, né? Pra ficar ligado aí, tá? É um... Como eu disse É um switcher automático, tá? Precisa ligar ele na tomada É... Pra ele funcionar Tá aqui o pluguezinho da tomada, tá? Já vem... É... O transformador junto Quando você compra, tá? Não é um switcher barato, tá? Mas pela qualidade Realmente Eu acho que vale bastante a pena, tá? É... Perda de qualidade nele Eu não senti nenhuma perda de qualidade, tá? Eu tinha um switcher manual É... Que era muito bom Que não perdia nada de qualidade E pra mim Manteve a mesma qualidade Quando eu troquei pra esse switcher aqui, tá? Realmente a qualidade é campeã É... Se perder alguma coisinha de qualidade É imperceptível, assim Só fazendo um... Uma análise muito profunda mesmo Beleza, galera? Então é um switcher aí super recomendado, tá? G-Skart Lite Produzido pelo Super D Você pode achar facilmente na net aí Onde vende, etc, tá? E ficar ligado aí de quanto... Quando vai vir a próxima leva aí de switch aí Pra adquirir um desses, tá? Então pra quem tá precisando de Duas saídas simultâneas E oito entradas, tá? É um switcher que atende muito bem Funciona perfeitamente Nunca tive problema nenhum, tá? Com reconhecimento do console Quando liga e tal, né? Tirando o PC Engine e o Playstation 2 Que eu já... Expliquei esse probleminha aí, tá? Mas tirando esses caras aí Funciona 100% das vezes Beleza, galera? Obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo aí, tá? Deixa um joinha Se inscrevam no canal aí Se vocês não forem inscritos ainda, beleza? E um ótimo final de semana pra vocês aí Até mais Valeu